E eu lutei no jiu-jitsu sempre com lutadores maiores do que eu, porque eu lutava a categoria absoluta que não tem peso. Então eu sempre lutei essa categoria. Eu já estava mais ou menos habituado com isso. Aí quando foi para o... Lucas, você está falando para a tua execução. Você ia realizar uma luta que era, entre aspas, vale tudo, diferente das regras universais que você acabou de falar. Quando entraram as regras universais para você, que já tinha lutado com um cara de 130 quilos, já tinha lutado com um cara de 100 fácil nunca vai ser. Mas foi mais adaptável para você chegar e falar, pô, o cara do meu peso, do meu naipe, eu consigo... Quando criaram as divisões, as categorias, quando criaram as categorias, para mim foi muito mais fácil. Eu já estava habituado. Eu já tinha lutado uma luta com um cara de 120 quilos. Tinha lutado... E eu lutei no jiu-jitsu sempre com lutadores maiores do que eu, porque eu lutava a categoria absoluta que não tem peso. Então eu sempre lutei essa categoria. Eu já estava mais ou menos habituado com isso. Aí quando eu fui para o Vale Tudo, também fui lutando com caras mais pesados do que eu. Quando criou-se a categoria de peso, para mim ficou muito mais fácil, porque eu lutava com adversários da minha categoria. Então isso aí já era uma coisa que me facilitou muito. É, pelo menos a força que tu fazia... É, e mentalmente também, entendeu? Assim, a parte psicológica... Dá mais confiança. Você enfrentou, você não vai enfrentar um adversário daquele tamanho. Aquilo te dá uma confiança. Você passou por aquilo. Próxima luta, entendeu? Te dá mais experiência, mais confiança. Ficava muito mais tranquilo. É maneiro pra caramba, né? Não, assim, maneiro... Imaginar os caras, porque tem que ser muito macho para subir naquele ringue lá. Vocês são muito corajosos. Muito corajosos. Cara, mas é o seguinte, Fernandão, é o que eu falo. Se você vê de fora alguns esportes, você fala para o cara, tem que ser maluco para fazer isso. O cara que é alpinista que vai, você encontra, o cara vai subindo, o cara que pega onda gigante. O cara vai se preparando, entendeu? De uma maneira que, quando chega naquele momento, o cara já está tão preparado que ele minimiza todo o risco. Assim, o risco é muito pequeno, porque o cara está tão preparado para aquilo. Não é você pegar uma pessoa normal e jogar lá dentro na arena ou botar para escalar uma montanha ou um esporte desse mais... Entendeu? Então, a pessoa vai se preparando quando ele chega lá e está muito preparado para aquilo. Os lutadores hoje que lutam MMA, na verdade, eles são super lutadores. O cara é super preparado, tem um conhecimento geral muito grande sobre arte marcial. Fisicamente, é muito preparado também. Então, o cara está preparado para aquilo. E o juiz ali dentro está ali dentro para não deixar ninguém se matar. Quando o cara está realmente fora de combate, eu digo até que o MMA, ele é muito violento, mas ele protege mais o lutador do que o boxe. Porque o boxe, você tem o knockdown, que o adversário abre contagem, o juiz abre contagem, o adversário toma o knockdown, ele levanta e continua lutando. Então, o dano na cabeça é pior do que o MMA. Porque o MMA, você tem diversas formas de lutar. Você pode acertar o corpo, pode chutar a perna, tem muitas opções de armas. Tem cara que, por exemplo, a minha especialidade era o jiu-jitsu. Então, eu estava sempre procurando derrubar o cara e finalizar. Então, às vezes, não tinha soco na luta. Entendeu? E você, pode ser que você não receba tanto soco. Já o boxe é muito... Pancada na cabeça. Pancada e você pode colocar aí, estatisticamente falando, a maioria vai tudo na cabeça. Então, o choque é muito maior ainda. Pancada e você pode colocar aí,